Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura, no dia 6 e 7 de outubro, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. É uma conferência de suma importância. A gente vai conversar hoje com o Giovanni Martins, que é um dos palestrantes, que vai explicar um pouco mais da importância dessa conferência para o município de Rolim de Moura. Nós estamos já na 12ª Conferência Municipal. Isso também se dá no âmbito estadual e federal. Nós trabalhamos com os três entes federados. É muito importante, por exemplo, esse Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ele surgiu de uma das conferências e propostas feitas. Foi em julho de 2011 que surgiu o CRAS e o Rolim de Moura. Depois tivemos o CREAS. E assim as políticas públicas estão avançando. As conferências é uma participação, é um ponto muito importante, onde a população, de forma geral, pode participar do controle social. Qual será o tema que vai ser discutido, debatido nessa conferência? O tema geral é que é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Isso é constitucional. Nós vamos trabalhar, por exemplo, eu vou estar palestrando no Eixo 1, sobre as políticas públicas não contributivas. Ou seja, aquela que o cidadão tem direito, mas ele não contribuiu diretamente para o INSS. É também um espaço ímpar de controle social. Por exemplo, como que está a política de assistência social no município? Está andando bem? Está atendendo a demanda? Não está? Aí nós temos diversos grupos dentro da sociedade. Idosos, crianças, adolescentes, gestantes. Nós temos vários benefícios, por exemplo, eventual, que faz parte da política não contributiva. Por exemplo, as gestantes, nós temos kit para gestantes, benefícios para neonato. Nós temos várias situações. O BPC, benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo para idosos e deficientes físicos. Isso de acordo com a renda total da família, renda per capita. Então, como você se sente como cidadão? Está sendo bem atendido? As expectativas estão alcançadas? Você sente que precisa de algo mais para implementar essa política no município? É uma política pública. Nós não estamos falando de política partidária aqui. Então, é importante que você participe. Essa conferência vai envolver não só assistência social, mas outros órgãos também. Com certeza. Nós temos a educação e a saúde, que são políticas gêmeas. Educação, saúde e assistência social. A previdência social faz parte do tripé da Seguridade Social no Brasil. Então, nós teremos apoio técnico. Já temos, já agora na comissão para a execução, a elaboração e a execução dessa conferência que será executada no município, com o pessoal da educação, da saúde, com representatividade. E o Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS, na pessoa do presidente João Márcio, que estão à frente dessa conferência, na organização, na execução. Que dia? Onde o Orcao, na verdade, vai acontecer? É, até então, é no dia 6 e 7 de outubro. No dia 6, às 19 horas e 30 minutos, ali no auditório da Faculdade de São Paulo. E no dia 7, pela manhã, nós continuaremos, pela manhã e à tarde. Teremos, ali, os momentos de coffee break, de apresentação cultural. Teremos, ali, pessoas muito importantes, né? Teremos, com certeza, o prefeito, o representante do prefeito. Então, você não pode deixar de participar desse momento ímpar. Às vezes, as pessoas ficam 4 anos reclamando, né? Mas, vem para cá, vamos participar das políticas públicas. E aí, vamos lá.